Muitos estão preocupados com lá na frente, com a questão de mudança, dos cataclismos, as coisas que podem acontecer e tal. Mas se você está desperto, você vai estar no lugar certo, na hora certa. Não tem que se preocupar com isso agora. Mas o armazenamento tem que se preocupar porque isso vai se alastrando e essa cambada ainda vai brigar entre si, tocar o terror, como eles falaram, antes de sair daqui, vão dificultar, gerando cada vez mais medo, mais doença, mais guerra, mais isso, mais aquilo. Dificultou o lado financeiro, que as coisas vão subir o preço. Não é nem que vai sumir, mas vão subir. Mas se começar a ficar com dificuldade de chegar no abastecimento, todo mundo compra tudo e quando você vai não tem mais nada. Então faz uma coisa escalonada, vai aprendendo a guardar coisas que têm prazo de validade e os que não têm, aprende a armazenar, tirar o ar tudo para durar 3, 4, 5 anos no base para poder não acontecer. Lá no nosso canal, lá do Telegram, o mover da consciência, eu venho colocando coisas simples de se fazer para garantir. Quem mora em apartamento, não tem uma casa, é difícil às vezes, não tem uma dispensa. Mas troca um móvel qualquer por uma dispensa. Eu fiz isso. Troquei, comprei um móvel de dispensa e estou fazendo o meu estoque ali e vou repondo, conforme eu vou comendo dali mesmo. Vou repondo e já armazenando algumas coisas em garrafa, pete mesmo, arroz, feijão, tudo para durar. Mas isso já é um pouquinho mais tranquilo, nada desesperado. E é uma coisa simples de fazer. Não tem nada, aprendeu uma coisa nova. É que como no canal eu falo para brasileiros que estão fora do Brasil. Tem gente ali na Alemanha, na Polônia, naquela área, mas que vai ficar difícil. É muito importante. Você vê que na Ucrânia o pessoal sabia que era eminente a guerra, mas não se prepararam. Acho que não acreditaram que o camarada fosse fazer, cumpriu o que... Em pleno 2022, falaram que é possível que não se chegue a um acordo e parta para essa ignorância. Mas, enfim, não se prepararam. Tiveram que fugir com o quê? Com a mochila e mais nada. Daí muita gente passando fome que não sabia nem uma garrafa d'água para carregar. Então, é muito importante ter esse tipo de coisa, porque pode acontecer, mas os reflexos da guerra, com certeza, virá. Agora, o aumento da gasolina e os alimentos, consequentemente, vão aumentar e tudo. Então, quem pode fazer? Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Ué, mas você não come? Vai lá, compra mais um quilo de feijão, compra um quilo a mais. Não vai pesar tanto assim no orçamento. Vai guardando. E arruma um jeito de dispensa. Não tem barco, põe para cima, um prateleiro em cima, sei lá, alguma coisa, inventa alguma coisa para poder armazenar. Não tem desculpa, né? Depois, na hora que a coisa chega, a pessoa, ah, é porque Deus moviu. Não. Todas as informações foram passadas para você. Você não se movimentou. Não se moveu. Eu não tenho preocupação nenhuma de vir um evento, um cataclismo e levar tudo, que eu torço até por isso para fazer a limpeza e faxina geral. Porque para começar é para um bem maior, vamos para frente. Agora, antes disso, nós vamos passar por essas situações. Então, é disso que eu estou falando. Não estamos falando de, ah, é prepara, porque vamos criar um banco e ficar debaixo da terra, porque vai... Não, isso não. Quem quiser pode fazer. Eu não faria. Eu não tenho esse apego à minha vida humana. Mas, para ser útil, para poder continuar trabalhando, eu tenho que me alimentar. Então, se vier uma situação de dificuldade, eu estou preparada. Agora, se é um evento, alguma coisa que vai limpar tudo e eu estiver no meio, que beleza. Vamos, que eu tenho certeza que eu vou para plano melhor. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso aí. Porque já tem gente que olha, ah, o que eu faço? Vou para onde? Nossa, gente. É muito medo de morrer. As pessoas fazem coisas inacreditáveis. De apego a essa matéria aqui, quando isso é transitório. Tanto faz se vai ser aos 30 ou aos 90, mas uma hora vai. É muito rápido. Até porque nem era para ser assim. Os humanos, era para ter uma vida mais longa. Nós somos descendentes da raça dânica, como os pleiadianos, que vivem o tempo que eles quiserem. E sempre jovens. Que estão em outra dimensão. Nessa dimensão da densidade, acaba que toda essa influência, hibridização e influência dessas coisas que controlam o público. Alimento, tudo modificado e água. Ela reduziu muito a vida do ser humano, que envelhece e morre muito cedo. É muito pouco tempo. Mas isso tudo foi programado. E para mudar isso aqui, leva muito, muito tempo. Na terceira dimensão, demora muito. Então, a partir do momento que tiver o evento, vamos dizer assim, o nome que queira dar. O que já falou, tem que fazer a faxina, tem que fazer a limpeza e tal. A limpeza não quer dizer necessariamente que vai tirar o que é ruim daqui e vai ficar o que é bom. Pelo contrário. A limpeza é, os que estão despertos, desligam a chave e já vai para outra dimensão. Na terra, de quarta, quinta dimensão. E que são os apegados, que vão começar tudo de novo. Não vão perder tecnologia nem nada. Vão ter uma oportunidade de começar tudo de novo, de uma forma melhor. Vai ser limpado tudo. Os carmas também. Ficou para trás, porque eu venho trazendo remanescente de sistêmico e causa e efeito de várias vidas que eu passei por aqui. Vai eliminar, a faxina vai passar em todas as áreas, para dar uma chance de começar de novo de jeito correto. Os que forem eliminados, porque são muito ruins, vão para outro plano. E os que estão despertos vão para a terra de quinta dimensão. Eu falo, ah, os dias de escuridão. Os dias de escuridão é a hora que vai dar o start. A hora que ligar, já está no outro lado, já nem percebeu. Nós não vamos perceber isso. Não tem que estar preocupado, você vai sofrer, porque vai passar. Está desperto, fica tranquilo. Cuida da vibração, cuida da alimentação. Que a hora que chegar a luz, para poder reconhecer você, você tem que estar com a luz brilhante. E aí pronto, já vai fazer parte daqueles. Porque hoje já tem um número grande de despertos. Tudo bem que ainda não chegamos na massa crítica para fazer essa virada, mas está mais próximo. Não só os que têm outra linhagem, mas o próprio ser humano está saindo fora da matriz. Então, não é justo para com as pessoas que despertaram continuar aqui. Então, para que a gente faria um caminho de ascensão, um caminho de modificação, de autoconhecimento, cuidando da vibração, para viver nesse contexto aqui? Eu posso viver num mundo alienado do que está tudo à minha volta, mas de uma hora ou outra eu vou ver uma rede social, eu vou saber o que está rolando no mundo. E aquilo vai interferir em mim, de alguma maneira vai. Entendo que é outra dimensão, que aquilo não me afeta diretamente, mando luz lá para o local, mas não entro na vibe, não entro naquela baixa vibração da comisseração, do medo, e chora junto, que não resolve nada. Mas até quando nós vamos viver desse jeito? Eu não quero. Temos que ter a condição de estar num plano melhor, porque nós estamos fazendo para isso acontecer. No caso do humano, no caso de quem tem outra linhagem, voltar para a própria linhagem. Mas aí também tem que trabalhar todo esse perfil da rebelde, tudo aquilo que você já conhece no canal. Todos temos que fazer o nosso trabalho, para poder cada um voltar para o seu lugar, ou ir para um lugar merecedor daquilo que a pessoa está se correndo atrás. Cada um aí fazendo a sua parte para entrar nesse mundo ainda de dualidade, mas um mundo muito mais tranquilo. Então, é a mesma coisa, não na questão da morte física, mas na questão, por exemplo, do evento. É como se, de repente, vamos supor que você está ouvindo uma música, então estou sintonizado ali, e de repente eu mudo de estação. Vou no Dayal e mudo de estação, ou seja, o local é o mesmo, a rádio, mas a estação é outra, eu sintonizei outra estação. Ah, sim, é nesse sentido, e que no plano físico do humano, talvez a gente nem perceba esse momento, essa transição, e pronto. Virou e já está nesse outro mundo, que é muito mais simples. Como eu falei, não tem a divisão de questão de linguagem, não existe fios, tudo é quântico. Você tem toda a tecnologia que nós temos aqui, tudo ligado, esses fios, um monte de coisa que nos enche de energia eletrostática, uma coisa que acaba com a vitamina D e todo mundo com problema, porque é uma tecnologia ainda linkada a coisas dos escuros. Então, ali não, é tudo quântico. Aquelas coisas que você vê em filme, pensou, criou na sua frente, já projeta, já faz a intenção, e você já tem uma condição, você já está num mundo onde tudo que eu penso, sinto, eu crio. Eu vou ter essa responsabilidade, porque eu sei que eu quero criar só coisas boas. E é diferente, o ser humano aqui, no 3D, ele só cria coisa ruim pelo menos. Mais doença, mais guerra, mais isso, mais dificuldade, mais dívida, mais não sei. Porque ele desconhece esse outro lado, que ele poderia reprogramar, fazer diferente, mesmo aqui nessa densidade, poderia, mas é muito denso. Então, as chances são muito poucas. Então, eu fiz o canal no Telegram, apenas um canal de informação, não é de bate-papo, não é um grupo nem nada, porque isso daí acaba vindo muito ego de muito lado, e muitas vezes postagem que nada retira do foco. Então, eu ponho ali o que interessa, se não para os brasileiros, mas para os brasileiros que estão fora do Brasil, que a coisa não vai parar, né? Essa questão da guerra iniciou, não poderia ter iniciado, iniciou, não tem mais como parar isso agora, né? Não tem mais, isso só vai aumentar. E vai sobrar para todo mundo, logicamente, para todo o planeta, mas mais os que estão naquela região, realmente vai ficar complicado, né? Então, como eu falo para o mundo, a gente resolveu fazer de acordo com o alerta das próprias linhagens, para ter nesse momento, porque também não adianta ter um contratado aqui que precisa ser útil nesse momento de turbulência, e o cara não ter água, não ter bebida, não ter comida, como é que ele vai se manter? Forte fisicamente, que é o que eles vêm pontuando há muito tempo, tem que fortalecer o físico, tem que fortalecer o físico, por quê? Porque em certo momento eu vou ter que correr, quer dizer, alguns de nós, em algum lugar, que seja brasileiros e brasileiros que estão casados com estrangeiros, enfim, e eu tenho um monte aqui, então, uma hora vai ter que correr, e precisa estar preparado para levar um mínimo de subsistência numa mochila, por exemplo, se ele está preparado, vai estar lascado. Então, é nesse sentido que a gente vem falando, da sobrevivência, nesses próximos tempos que vêm, se vai haver ou não cataclisma, se vai destruir ou afundar tudo, isso aí não adianta, eu falo, a gente vai estar no lugar certo, na hora certa, tem que pensar nisso, se você está desperto, se você ficar se preocupando com isso, você não vive mais, porque as dimensões, elas existem, existem e quem está na quinta, na quarta dimensão, que é o plano desencarnado, quando eu morro, vou para lá e volto, fico nessa samsara, ou nesse rodízio, vai e vem, vai e vem, mas eu posso dali ascensionar para a quinta, da quarta, posso, e da terceira nós vamos poder também. Então, e eles que estão lá, nos veem aqui, e nós que estamos aqui, não vemos lá. Isso vai acontecer, e até a própria realidade virtual vai propiciar isso. Ah, Cássia, mas você fala sempre que a tecnologia, sim, a tecnologia ser mal usada, o negócio está complicado, mas a realidade virtual, que é como o meu exercício de auto-hipnose, quando a pessoa faz lá sozinha, que de repente ela vê na tela mental e vive a realidade de outra linha de tempo, que é a sua própria em vida passada, ou alguma coisa assim, ela já está viajando no tempo, através do exercício. Só que com o famigerado óculos virtual, ou alguma coisa nesse sentido, vai ser propiciável você fazer contato com a dimensão dos desencarnados, e talvez a quinta dimensão, enfim. Isso vai ser possível, entendeu? Para quem estiver desperto, não é para todo mundo que vai, ou que vai colocar o óculos e vai usar aquilo como entretenimento, ou negócio. Ah, mas vai ficar viciado. Ah, tá, mas o cara que fica viciado nisso, ele já é propenso a qualquer tipo de vício. Ah, é um compulsivo. Se ele não for nisso, ele vai em outra coisa, é no jogo, é no sexo, é isso, é aquilo, é na compra, é na comida, enfim. Isso aí é uma coisa que teria que ser tratado antes. E essa compulsividade por ter e obter tem muito a ver com vida passada, daquilo que tudo era retirado de repente na mão grande, porque era tudo batalha, como as coisas continuam, e mais localmente, mas a coisa era assim. Então, essa compulsão de ter e segurar e reter é uma coisa que a gente traz remanescente desde o início da civilização, né, por aqui. Os humanos trazem isso no DNA, essa defesa, essa autodefesa. Ah, vai faltar comida, então corre todo mundo no supermercado, compra tudo, não importa que o outro vai morrer, importa que eu vou comer. Isso é extintivo, é uma coisa que vem trazendo há muito tempo, mas é uma coisa que a gente tem que começar a eliminar. A partir do momento que a gente chegar num ponto de passar para a quinta dimensão, quarta, quinta dimensão, que já não tem o corpo físico, onde não tem verbo ou linguagem que nos divide, é tudo mental, é tudo, a conversa é telepática. Ali eu sou, eu não sei, porque é a linguagem, tudo que dividiu nos divide e um mente para o outro, mente para o outro e todo mundo faz de conta que acredita. É mais ou menos assim. Quando eu passo a ser comunicação telepática, eu sou transparente e sei que tudo que eu penso, sinto, eu crio. Então, a partir desse momento que eu já cheguei nesse ponto, essas minhas faculdades do bem, vamos dizer assim, elas também aumentam, assim como as minhas negativas no plano denso também são potencializadas. Por isso, o ser humano só pensa em desgraça, em morte, em doença, em medo, e isso e aquilo fica, muitas vezes, aumentado por conta dessa densidade aqui, que dá poucas chances, porque tem a manipulação por essas linhagens que estão aqui, enfim, uma série de coisas. Mas quando chega nesse outro patamar de evolução, você, por exemplo, na quarta dimensão, ah, na quarta dimensão também é dualidade, na quinta também, você tem o povo que está no umbral, o outro que está aprendendo, isso aqui está a mesma coisa. Mas, sem o corpo físico, sem o apego e a mentira da divisão, do dividir para conquistar, ali você tem uma claridade maior para poder, a partir da quarta dimensão, alçar para a quinta e não voltar mais nesse rodízio de vai e vem. Agora, quando vem o evento e faz a faxina, os que forem direto para a quinta dimensão já vão ser libertados de todos os seus carmas humanos e não precisam mais entrar na terceira e quarta dimensão e vai e vem e volta e vai, entendeu? É uma coisa que todos já sabem, inclusive os humanos, mas é que não lembram. Então, quando eu falo, eu falo de forma simples, que bateu em quem está saindo fora dessa caixa, entende, ressoa, porque eu não estou falando nenhuma novidade, eu não descobri a roda. É simplesmente porque eu lembrei primeiro, ou lembrei antes, ou lembrei faz tempo, alguma coisa assim, e vou passando a informação. E é simples, não é uma coisa simples, é só entender que não é só essa realidade que existe, e que não sou só essa linhagem que existe, só os humanos, né? Não tem como ter essa visão tão pequena do universo. É só pensar maior, pensar no que eu falo, uma oitava superior, que você começa a atingir níveis de consciência que você nunca imaginou. E o próximo passo, que eu vim falando há algum tempo, os humanos vão desenvolver a questão da telepatia, visão remota, através da realidade virtual, vai ajudar muito isso. E nos que levarem essa ferramenta para o bem, e já sem a interferência desse povo que tem que sair daqui. Só que antes deles saírem, eles também disseram que iam tocar o terror, e ia fazer, ia acontecer. É um trabalho danado, porque passa na cabeça dessas criaturas de mandar a ogiva e destruir, e mandar a guerra nuclear, e lá se passa. E estão pensando nisso nesse momento muito fortemente, e a batalha está super acirrada. Mas cada vez que, ah, não, não manda lá, porque vai reverberar no universo inteiro, isso estraga tudo, né? O planeta e outros planetas, daqui do nosso sistema solar. Mas, em detrimento disso, quantas vidas você me oferece? Porque eles vivem dessa energia do medo e do sangue. Entrou numa escalada que não tem mais jeito. Para eles se fortalecerem, tem que morrer muito mais gente. E de forma que não é como foi com a pandemia, ou como eles poderiam fazer agora uma arma química ou biológica mais devastadora. Não, tem que ter o sangue. Tem que ter o sofrimento. Tem que ter adrenalina. Que isso que alimenta eles. Na cabeça, o humano não entende isso. Mas a gente que conhece como é que funciona esse outro lado deles, a gente sabe que essa é a energia. Então, tem que machucar, tem que doer, tem que sangrar, tem que fazer sentir medo. E isso fortalece eles. Nesse momento, fortalece. E o povo? Até quando o povo vai ser dessa maneira? Que se unem para defender a pátria em nome desses genocidas? Quando poderiam se juntar para virar essa chave? No amor e não na dor. Mas eles vão lá para defender um pedaço de terra. Para defender a pátria. Que eu falei, que pátria? Que pátria? Somos todos terráqueos. Deveríamos ser um com todos. Não faz sentido. E é assim que a coisa está. Parece cruel, mas é para um bem maior. É uma coisa que não vai ter de outro jeito de ser. Uma vez que, quando eles se aportaram nesse planeta, o planeta evoluiu, saiu lá do macaco, do Neandertal, pelas tecnologias que eles trouxeram, por todo o movimento que eles fizeram. E eles controlaram a raça dâmica, mas, enfim, e não vão sair aqui de graça. Então, tempos difíceis. Atravessaremos todos. Mas, também, está tudo dentro do plano, está tudo dentro do que está sendo negociado, para que a terra se livre de vez dessas criaturas. Mas não é fácil, não. Mas, também, está tudo dentro do plano.